Olá pessoal, hoje vou explicar como fazer um vídeo para solicitar orçamento para conserto de porta de bater Filme as dobradiças em detalhe para que seja possível identificar o modelo da dobradiça Tente explicar qual é o problema, por exemplo, aqui soltou a parte da porta Neste outro caso, soltou a parte da lateral do móvel Só existem dois tamanhos de dobradiças A menor e a maior A menor com 26 milímetros e a maior de 35 milímetros O detalhe é identificar qual o modelo da dobradiça Existem vários Modelos retos e curvos É preciso ver exatamente qual o modelo original da sua porta Outro detalhe importante é a peça que fica na lateral do móvel Existe da alta e da baixa Veja, essa é alta Essa é média Ainda tem um modelo que é mais baixo ainda Os modelos mais comuns O reto Tem o curva para cima E o curva para baixo O ideal é você retirar a dobradiça do guarda-roupa E levar na loja Sugiro você retirar a dobradiça do meio Deixando a de cima e a de baixo Com isso, a porta ficará no lugar sem problema algum Mas se você for igual ao ursulão Eu conserto isso, eu conserto fácil Ah não, de jeito nenhum Nessa vez eu vou chamar o montador de imóveis Oh não, eles cobram 25 dólares a hora E daí? Daí que eu mesmo conserto Vou te dar uma dica para você mesmo fazer a troca Retire uma dobradiça de cada vez Solte os dois parafusos que prendem a lateral do móvel E os dois parafusos que prendem a porta Fazendo este passo Uma dobradiça de cada vez Fica mais fácil Assim, não há necessidade de retirar toda a porta Ao colocar a nova dobradiça Já deixe as duas peças juntas Tanto a que vai na porta Quanto a que vai na lateral do móvel Fixe primeiro a parte que fica na porta Depois que você vai fixar A parte que fica na lateral do móvel Às vezes o buraco do parafuso Não encaixa na dobradiça nova Aí será necessário fazer nova furação Fazendo desta maneira Você não terá muita dificuldade Em encaixar a porta no lugar É só trocar uma de cada vez Ao final deste vídeo Vou deixar o cartão miniatura Do vídeo onde eu mostro Como trocar dobradiças E na descrição vou deixar o link E se você quiser solicitar o conserto Me manda o whatsapp com o vídeo Que eu terei o imenso prazer em lhe atender É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima Mais informações Visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços Depoimentos de clientes Dicas de móveis E muito mais Telefólios 3251-1031 Ou 964-38-1761 terrain do offshore E muito mais Descursos Poder 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 I Legenda Adriana Zanotto